O presidente do Conselho Autárquico da cidade de Kilimane, Manuel de Araújo, apela o uso de máscaras dentro dos transportes semicoletivos, tanto para passageiros como para motoristas, como uma medida preventiva contra a Covid-19. Manuel de Araújo falava nesta segunda-feira em Kilimane no perículo das suas atividades rotineiras de sensibilização face ao novo coronavírus que continua a propagar-se no país. E o grande apelo que nós queremos fazer é de que para todos nós, motoristas, cobradores e para os passageiros, é mais fácil cumprirmos com esta medida de pôr a máscara, porque se nós não cumprirmos com esta medida, no dia 30 de abril, que é daqui a duas semanas, o governo pode aplicar medidas de nível 4. E as medidas de nível 4 significam lockdown, aquilo que está a acontecer na África do Sul. Significa ninguém sair de casa. A pergunta que eu faço é, se for implementado o lockdown a partir do dia 30, nós vamos aguentar? Nós vamos conseguir ficar em casa durante um mês, sem sairmos, sem podermos ir ao mercado, sem podermos vender. O autarca disse ainda que há prevenção e um melhor remédio, uma vez que a pandemia não tem escolha de cores partidárias. Na sequência do novo coronavírus, o preço de milho registra uma ligeira subida, facto que preocupa vendedores e consumidores do produto em alusão, na cidade de Climani. Há um mês atrás, um saco de 50 kg de milho custava 600 meticais e atualmente chega a custar 750 a 800 meticais. De igual forma, 25 kg de milho, que custava 280 meticais, é comercializado a 300 meticais. Eu chamo o menino de Raul e me em França, eu vendo milho aqui em Lata. Há duas semanas atrás, o milho estava a 650, mas agora está a 700 e 800 meticais. Os comerciantes dizem que a subida do preço de milho está associado à Covid-19, que condiciona a circulação de transportes de carga, transportes estes que abastecem milho para diversos mercados da cidade de Climani. Há duas semanas atrás, o milho estava a 650, mas agora está a 700 e 800 meticais. Há duas semanas atrás, a subida devido a essa doença mesmo está a zero do coronavírus. Nós ouvimos o que o senhor presidente disse para ficarmos em casa, mas só que nós não temos como, não temos como sentar em casa. Nós comemos na base do mercado, não temos como. Nós somos negociantes, vamos sentar em casa, o que é que nós vamos comer? Se o governo pode nos doar alguma coisa de comer em casa, nós podemos sentar em casa, sem nos dar nada, temos crianças que querem comer. Um homem grande, como eu, assim, vou ficar em casa sentado sem comer nada. Criança chorar, o que é que eu vou dar? Refira-se que o preço de milho registra a subida gradual dia após dia. Naquele mercado, é notória a falta de baldes com água e sabão, facto que ilustra a violação das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a prevenção do novo coronavírus. Na semana última, profissionais de saúde dirigiram-se para o bairro Isidua, com o objetivo de fazer palestras sobre as medidas preventivas sobre o Covid-19, o que se caracterizou em discórdias em ambas as partes, onde os residentes questionavam sobre onde encontrar alimentos para o seu sustento. Estamos a ouvir dizer que pessoas não podem andar, devem ficar em casa, mas nós não temos condições de ficar durante um mês em casa. Condições na parte de comida, taverna, os outros trabalham. Às vezes outros estão no estado, então, nós não temos como comermos em casa. Precisamos movimentar, porque o nosso dinheiro está na estrada mesmo. Ficarmos um dia em casa, não temos nada de comer. Então, se houve oportunidade de o governo nos ajudar, pode-nos contribuir algumas comidas, nós vamos ficar em casa. Os residentes afirmam que a pesca e venda de pescados é uma das alternativas para a sobrevivência, daí que viver em isolamento social torna-se difícil para os mesmos. Música 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 Música